Olha, a gente vive falando, né? Às vezes meio rapidinho, às vezes a gente até brinca, mas é um prazer muito grande ter uma cozinha dentro de casa como essa daqui. É um sonho, né? É um sonho, né? Nós estamos aqui pra realizar esse sonho, pra fazer as medidas, tá? Nós vamos fazer um projeto pra você, de acordo com o que você queira. Ah, é muito bom mesmo. Ele trabalha com vários modelos de cozinha e ele tá fazendo o seguinte. Tudo que é em seis vezes, ele vai fazer em nove sem acréscimo nenhum, tá? E além disso, essa semana, 5% de desconto. Mais, cobre qualquer orçamento. Mais, passa, pega seu disquete, não precisa comprar nada, porque você tem dicas inteligentes aqui. Eu vou começar dando o primeiro exemplo, olha. A cozinha latina, tá muito bonita, é uma cozinha nova da Torescini, armários altos, garrafeiro, parte superior e inferior, tem bastante armário aí, tá saindo a seis parcelas de quanto? R$ 270,00 é multiplicar e dividir por nove, tá? Gostei. Deixa eu te mostrar uma outra cozinha. Não só as promoções, Cláudia, como qualquer coisa dentro da cozinha inteligente, tá? Aham, então a pessoa pode escolher, fazer um projeto. Que tem a mesma condição. Enquanto você traz as medidas, o nosso projetista faz o projeto de forma sempre, você assiste um vídeo institucional, pra conhecer mais a empresa de quem você tá comprando, tá? E o que você tá comprando também, tá, Cláudia? Tá joia. Que cozinha é essa, Adelino? Essa é a Eclipse da Torescini, tá? Essa cozinha vai completa? Completa. Até com essa mesinha, pra pequenas refeições? Até as mesinhas. Dez, hein, gente? Tá saindo quanto? Tá saindo seis parcelas de R$ 290,00. Seis parcelas de R$ 290,00. Agora o legal é o seguinte, comprando essa semana na Cozinha Inteligente, você ganha, olha, essa boleira da Plazut, que é maravilhosa e pode saborear esse bolo. Quem fez esse bolo, Adelino? Esse foi o Bufê Matarada. Hum, que coisa mais deliciosa. Bom, depois eu saboreio pra você, tá bom? De segunda a sábado, eles estão te esperando, das nove da manhã às oito da noite. No domingo, das dez da manhã até às seis, a rua Antônio de Barros, 1014, no Tatuapé. Essa loja da Antônio de Barros, ela fica aberta até às dez, tá? É plantão, até às dez. Poxa vida, hein? Na rua Alino Coutinho, 2013, no Ipiranga, e a Avenida Paz de Barros, 956, na Moca. O telefone? É 293-3137. Eles abrem todos os dias, com exceção de feriado. E aguarda que a gente volta com mais promoção. Então fica aí.